O comércio varejista é um dos setores que mais sofrem prejuízos com a criminalidade, seja por roubo de mercadorias, pela aplicação de golpes ou até por assaltos. Na terceira reportagem da série sobre segurança, vamos mostrar como um grupo de comerciantes está minimizando os riscos de perdas através da união, da comunicação e da tecnologia. Após ter bons resultados com a rede de vizinhos protegidos, a Polícia Militar decidiu expandir essa rede de proteção para os comerciantes. O primeiro trecho de lojas atendidas fica aqui na rua Presidente Antônio Carlos e também aqui no calçadão da Avencesa Albrás. Eles utilizam também o WhatsApp para a troca de informações. A partir do ano passado, 2015, meados do ano, iniciou-se a rede, com o objetivo do comerciante entrar em contrato conosco através do telefone celular que fica no interior da viatura ou da inovação que nós temos, que é o WhatsApp. Ele faz o contato e nós deslocamos até o local, com o fim de evitar furtos e roubos no comércio Varginha. A iniciativa tem o apoio da Associação Comercial de Varginha, que inclusive disponibilizou um tablet para ajuda no trabalho. Todos os comerciantes aí que estão interessados nesse serviço, aos poucos a polícia vai estar avaliando, vai estar analisando e vai estar estendendo para outras ruas. A intenção é essa, que eles nos disseram, né? E os comerciantes que estiverem interessados, eles têm que ligar aqui para a CIV, pode estar ligando, falando do interesse, está implantando na sua rua esse serviço. E isso tem que partir dos próprios comerciantes. Eles que têm que se organizar, se reunir, para poder estar implantando esse serviço na sua rua. Porque não tem como a gente plantar somente com um comerciante, né? Todos os comerciantes de uma rua têm que estar inseridos aí e têm que estar juntos aí, querendo esse serviço de proteção e de segurança aí na sua rua, né? Ari tem uma loja de roupas na rua Presidente Antônio Carlos, há 18 anos. Ele fala em como a rede agregou a segurança do local, neste mais de um ano de funcionamento. A gente tinha pequenos delitos acontecendo, isso basicamente acabou aqui no CIV. Mais um instrumento que veio para somar, né? Para somar, para ajudar a gente. Uma coisa que funciona bem, qualquer ocorrência que acontece, ela já está na rede e a gente já fica em comunicação total com todo mundo. O trabalho de orientação é constante, principalmente em períodos de grande movimento. Priorizamos isso, principalmente na época de festas, né? Natal, férias. A gente passa pelo WhatsApp para os comerciantes tomar contato com mercadoria muito expostas, né? Grande número de dinheiro no interior da loja e deixar todos os seus funcionários alerta, prontos para qualquer acionamento para a Polícia Militar. Amanhã, a série vai apresentar a rede de postos protegidos, a mais recente criada em Vergina. Esse tipo de estabelecimento comercial é um dos mais visados pelos criminosos e a União dos Empresários tem contribuído para prevenir as ocorrências.